Vamos para mais um trecho desse documento obtido pela Thaís, ele traz o seguinte, que no tocante à afirmação de sabotagem realizada pelo governador Ibanez, este declarante, ou seja, o número 2 da Segurança Pública, acredita em erro do plano operacional pela Polícia Militar do Distrito Federal. Chamo a atenção de novo, que sobre a alegação de sabotagem feita pelo governador afastado Ibanez Rocha, o número 2 da Segurança diz, houve erro na execução do plano operacional pela Polícia Militar, de novo ele aponta o dedo para a PM do DF, que o planejamento ostensivo, o que é ostensivo? A gente na rua e preventivo, o que é isso? É de monitoramento efetivo dos ânimos daquela manifestação criminosa, era de responsabilidade da PM, dedo de novo, para o comandante da PM também afastado. E nele devendo constar quantitativo do efetivo policial, equipamentos, viaturas e tropas especializadas a serem utilizadas. Nada disso consta no plano, tá? A gente já mostrou esse plano para vocês aqui essa semana. E que o declarante, ou seja, o número 2 da Segurança, esclarece que não tomou conhecimento do plano operacional da PMDF. E aí, Thais, a gente vem com o seguinte, né? Ele ficou lá, Anderson Torres foi para os Estados Unidos, ele não foi apresentado ao comandante da PM, não foi apresentado ao chefe da Polícia Civil, não tinha acesso ao plano operacional, e era esse cidadão que meio caiu de paraquedas no meio desse caos, que tinha obrigação de coordenar o caos. Exatamente, Dani. E é interessante que, logo em seguida, ele diz o seguinte, que durante o monitoramento de inteligência da madrugada do dia 7 para o dia 8, as forças de segurança não reportaram nenhum movimento atípico até às 13 horas de domingo. Dani, se eu não me engano, e eu não quero fazer nenhuma referência aqui errada, mas às 13 horas de domingo a gente já sabia que eles estavam descendo do... Digo descendo porque eles vêm pelo Eixão, né, rumo à esplanada dos ministérios, do QG do Exército para a esplanada. Então, mais uma vez, essa comunicação não foi feita, quem eram aquelas... A gente viu nas imagens transmitidas ao vivo, inclusive, os policiais fazendo escolta para o grupo no Eixão, no chamado Eixão, porque apenas algumas das faixas foram fechadas, as outras seguiam abertas para os carros, então a gente já sabia que esse grupo estava descendo, e que era um grupo grande, Dani, pelas imagens dava para ver que era um grupo bastante grande.